Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Free Lessons. Nessa aula vou lhe passar a escala Frígio Dominante. O Frígio Dominante é encontrado no quinto grau do campo harmônico menor harmônico. Os intervalos do Frígio Dominante são os seguintes, tônica, segunda menor, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. Beleza? A tríade sugerida para esse modo seria a própria tríade do eixo, no caso Mi Maior, tônica, terça maior, quinta justa, certo? Agora se falando ainda de tríades diminutas, no caso começando aqui em sol sustenido, pegando aqui a partir da terça maior do modo, e como a tríade diminuta existe uma simetria, você pode repeti-la a cada um tom. Beleza? Caso você queira, também você pode fazer uma digitação mais aberta. Beleza meus queridos? A sonoridade dessa intenção é bem interessante. Caso você queira, o backtrack e também, todas essas ideias, que eu acabei de mostrar no PDF, é só você seguir o meu grupo no Telegram. Beleza? O link deste grupo está na descrição do vídeo. Beleza meus queridos? Então é isso aí, Gustavo Guerra. Andam por isso daqui a mais.